Obrigado por nos acompanhar no treino de classificação de hoje. Sentem, relaxem e aproveitem o que nós esperamos que seja uma incrível competição pela Polyposition. Tá bom. Só isso que tinha pra falar. Não precisamos pegar pesado nessa sessão. Mantendo o nosso ritmo, devemos nos classificar facilmente. Senhores, peraí. Se vocês não estão vendo errado, eu mudei de equipe. Depois da última corrida, em Paulo Ricardo, Se você soubesse o que você é... Enfim, essa música aí. Eu consegui assinar o contrato com a Red Bull. Então, meu querido, a não ser que você esteja com a Ferrari ou com a Mercedes, Quando a Red Bull te chamar pra correr pra ela, Estamos esperando chuva logo. Você aceita. O que não mudou de uma corrida pra outra foi esse som lamentável da minha embreagem. Mas vambora. Como diria o Homem-Aranha, com maiores poderes vem maiores responsabilidades. Então, aqui o lance agora é conseguir pelo menos pódio em todas as corridas. Vamos lá. Opa, peraí. Ai. Tá meio torta a câmera. Agora deu uma arrumada. Sexta-feira hoje, dia do trabalhador brasileiro jogar joguinhos de corrida. Cara, poucas coisas na vida são tão gostosas quanto chegada sexta-feira. Depois do serviço, eu vou tomar um banho. Ai. Vamos lá. Ui. Acho que vai ser uma volta tranquila. Pelo menos nesse Q1 aqui vai ser bem de boa. Ai, nossa. Caramba. Desculpa aí. Para. Para. Para, 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 para. É... Voltar pra garagem. Back to the pit. É... Seguinte. Se não tiver nenhum risco, não pretendo mais fazer voltas aqui. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de... 1 minuto 7,2... 1 minuto 7. Caramba. Ó, tô com 100% de dificuldade, hein. É... O que eu ia falar? Cara, eu não sei porque que o F1 2018 não coloca suporte a mouse, cara. Tão difícil assim. Tá lembrando qual tecla faz o quê? Vambora. 1 minuto 7,2, cara. Tô 8 décimos na frente do... Opa, tá diminuindo. Mas mesmo assim, 8 décimos na frente do Ricardo. Ah, uma coisa importante. Eu tô correndo com o Ricardo. O... 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 O Verstappen caiu fora. Fazer o quê? Vamos fingir que ele se machucou. Aí a Red Bull me chamou pra substituir ele. Tá? Caiu de patinete. Ih, chuva. Aí você brincou comigo, hein. Minha expectativa de corrida... De classificação tranquila... Foi por... Água abaixo. Ó. Certo. Perdemos a telemetria. Não temos quase todas as informações dos sensores. Estamos examinando agora. Aguente alguns minutos, por favor. Não, não dá nada não, querido. Eu vou embora. Esse barulho... Esse barulho, meu amigo... É... Como diria a Avril Lavigne... Complicated. Uh... Vambora. Não tem... Asa aberta agora. Vamos lá... Fazer uma voltinha... Muito bom. Ah, aquela quebrada mais cedo... Não. Opa. O carro sai de frente nessa... Nessa curva, que é uma beleza. Estou freando uns 50 metros mais cedo, mas... Eu sinto que a... A... A aderência no freio não é tão comprometida, assim. Mas é a aderência na... Na velocidade da metade da curva. Na hora que o carro tem que ser... Tem que ficar seguro... Ele começa a sair de lado. Essa luz... Essa luz... Continua apagando... Dá raiva, cara... Tá mexendo em todos os fios dela... P1... Vamos dar mais uma voltinha... Mais uma volta... Só pra garantir, né? Isso não tá bom... Tomara que tenha sol na corrida, cara... Beleza, querido... Será que a pista vai ficar mais rápida... Com o passar do tempo? Não saberemos... Não saberemos... Uh... Meu Deus... Muito bom... Um 12 na chuva... Acho que tá ok... Voltar pra garagem... Isto é muito rápida, né? Acho que é a volta mais rápida do circuito... Da... Da... Da Fórmula 1... Interlagos é bem rápido também... Mas eu acho que... Red Bull Ring... É mais rápido... Cadê? Aqui... É... Avançar o tempo? Vamos avançar o tempo... Um 14, não... Um 12... Cara... Tá muito fácil, hein? Falei que tá em 100%, né? Opa... 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 Ui... Meu Deus... Nossa Senhora... Caramba... Eu fui o mais rápido de intermediário... Quem que rodou? O Raikkonen rodou... Nossa... Mas olha que... Que loucura essa classificação... Tem... McLaren... Fernando Alonso... Vai... Beleza, vai... Tem uma Haas... Tem uma Sauber... Tem uma Force India... Tem uma Mercedes só porque... Ah não... O Bottas passou também... Tem duas Mercedes... Tu não é tão maluquinho assim, vai... É... A Sauber não deveria tá ali... Ih... Apertada, hein? Vamos avançar... Esse finalzinho ali... Deve ter quebrado as pernas de muita gente... Sorte que eu dei mais essa volta... Estreando com uma Red Bull... No Red Bull Ring... Agora sim, pneu... Super macio... Não, hiper macio... Vamos lá... Abrindo a asa... E vambora... Agora sim, Sorte... Tranquilo, por enquanto. Você está bem? A batida foi bem forte. Que batida? Que batida? O que eu fiz? Como é que eu tirei a luva? O que aconteceu, querido? Olha o meu replay. Será que foi ele? Será que foi? Abandonar a sessão, não tem outra opção. Vamos abandonar a sessão. Será que foi câmbio? Cara, não tem vida fácil. Pelo menos vou começar em décimo. O grid está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos... Não quero ver nada. Raiva. Que caramba. Não. Não, não fiz. Eu fiz um ótimo trabalho hoje. O que achou do seu desempenho? Que mundo você vive, cara? Como estão sendo as coisas em sua nova equipe? Está se adaptando bem? Vai lá. Reputação diminuída. O clima não cooperou na classificação. O que acha disso? Obrigada pelo seu tempo. Que mundo que esse povo vive? Esse é de vez estratégia, mas... Eu sempre largo mal, cara. Vamos lá, na primeira curva foi bem. 9ª posição. Para fazer tudo bonitinho. Sétima posição. Muito bom. Uma rasa agora na frente. Já tenho a impressão de que estou com muita asa, cara. Uh! Caramba! Caramba! Nas retas eu meio que perco um pouco de contato. Vou tentar usar esse vácuo aqui para jogar de lado na freada. Vai, 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 vai. Passei? Passei. Passei. Um pouco de manobra. Até parece fácil para você. Vou puxar saco agora. Ai, ai. Bora, hein. Vai, 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 vai. Uh! Esse miolo aqui eu estou com vantagem. Aproveitar para ser agressivo ali, mesmo não sendo um ponto tradicional de ultrapassagem. Certo. Estamos monitorando o desgaste na costa interna. Saiba que vamos começar a ter perda de potência. DRS agora está ativo e ficará disponível quando vocês tiverem a pelo menos um segundo. Um carro à frente e uma zona de DRS. Mais esse o probleminha. na reta não está tendo condição. Ou está, hein. Não, não está. Eu só traçanei melhor. Por fora, meu amigo. Por fora. Coisa linda. Que ultrapassagem linda. Nossa. Por fora no Daniel Ricardo, cara. Já cheguei. Pé na porta, soco na cara. Muito bom. P4. 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 Agora aqui vai ficar feio o negócio, hein. Mercedes e Ferrari, cara. Quando eu tiver um DRS para me ajudar um pouco, tá bom. Olha que briga ali na frente. Ferrari ficou sem DRS. Vai, 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 vai. Eu traciono melhor, cara. Essa Mercedes aí da frente, não sei quem que é. Acho que é o Bottas. Se for, ele está com probleminhas. Porque ele está com pneu super macio. Não, super macio. Não. Super macio que eu estou usando. Ele está com ultra macio. Eu não sei qual que é o próximo na escala. Ultra ou hiper? Acho que é ultra. Está com ultra macio. E todo mundo aqui está só com super macio. Então era a hora dele estar se descolando. Mas não é o que está acontecendo. Uh, meu querido. Você vai me passar, né? Sabia. Nossa. Tá bom, né? Aproveitar esse miolo aqui para tentar distanciar um pouco deles. E fazer bonitinho. Muito bom, muito bom. Uh, meu Deus. Mostra a minha ponta. A diferença de tempo do carro de trás é de... Ahhhh. E aí? Passei? Uh. Nossa. Vai chegar no Kriming não no trator, cara. Olha isso. Uh, meu Deus do céu. Me deixa agora. Primeira posição. Vamos lá. Vamos lá. cola final. Ai! A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 1,9 segundos. Eu estou só 2 segundos na frente do riqueado, então está complicadinho ainda. Acho que eu estou abrindo, cara. Caramba! Está bonito. Está delícia, está gostoso, como diria o Martinho da Vila. Tentar andar bem na maciota. Economizar combustível, economizar motor e ir para o abraço. O Daniel está no Fox. Estamos chegando ao período de parada, você vai de 1,6. Estou sabendo. Não sei quantas voltas são. Esqueci de ver. Ai! Que corrida linda! Que corrida delícia! Cheguei na Red Bull para vencer. Estou cumprindo. Será que teve algum campeão do mundo que começou o ano para uma equipe e foi campeão no final da temporada por outra? Se não tiver vai ser um desafio. Tentar conseguir esse título. Acho que ainda dá. Estou em sexto no campeonato. Ótimo trabalho. Esta é a nova volta. A mais rápida da corrida. Algumas informações sobre o Vetter. Ele está ficando lento. Parece que tem algum problema com o carro. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu tenho o pneu mais rápido para ser usado ainda. Um monte de amizade para ficar bem. Um monte de amizade. Estou em seguida. Um monte de amizade para ser usado geralmente. Um monte de amizade para ser usado no nosso lugar. Um monte de amizade para ser usado. Um monte de amizade para ficar bem. Não sei que horas eu paro... Preciso aprender a mexer nos menus, cara. Vou parar na próxima então. Está tranquilo. Por enquanto está bem tranquilo. Opa, ela está começando a querer sair de traseira, eu acho. Sim senhor, sim senhor. Positivo. Vambora, 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 vambora. Sai, sai agora. Estou saindo, estou saindo. Cuidado com este pedido, devemos acabar a corrida com eles. Estou na P2. Tem uma Ferrari ali. Eu acho que é o Kimi Raikkonen. Mas ele não parou ainda. Vamos lá. Errei, errei. Tentar não ficar nervoso, até não fazer bobeiras. Eu acho que ainda está tranquilo. Talvez falte umas 7 voltas ainda. Cadê ele? Parou, será? Parou. Uh, primeira posição. Ah, meu querido. Vamos levar a criança para casa. Eu não senti nenhuma diferença no modo de pilotar entre a Renault e a Red Bull. Acho que nem deve ter muito. Talvez, não sei. Entre equipes mais dispares. Ó. Mas são tipos parecidas com o mesmo motor. Então, claro que a Red Bull é bem melhor que a Renault. Mas... É melhor seguido um padrão. Não carros completamente diferentes. Bom trabalho. É a volta mais rápida do Williams até agora. Ah, talvez entre uma... Uma Ferrari e uma Williams tem alguma diferença entre uma Mercedes e uma Williams. Cara... Que draga a Williams, né? No começo eu estava achando divertido que eles estavam mal porque... Mandaram massa embora. Mas agora duas coisas. Já comecei a ficar com dó. E... Caramba, ó. O Massa ia... Ia estar muito mal nessa temporada também. Era melhor... Foi até melhor que... Que ele tenha partido para outra. Porque ninguém merece ter um fim de carreira desse. Que nem... Kimi Raikkonen confirmado na Sauber. Cara, tudo bem que a Sauber... Provavelmente vai ser uma equipe média no ano que vem. Com... Um aporte... Financeiro, técnico... E de equipamento da Ferrari muito mais... Forte, que nem eles estão prometendo. Mas... Ainda assim, né? O cara é um campeão do mundo. Precisa? Não sei. Não sei. Ai, você... Neste, isto é a pista, cara. Cuidado, tem 5 voltas de passivo. É... Esse é a pista... É a pista, cara. É um... É... Essa pista eu acho ela legal. É... Ela geralmente proporciona corridas... Legais... Não muito, mais legais. Só que ela é muito simples Pistas simples tendem a ter corridas interessantes Que nem Monza Monza é super simples Spa já não é tanto Porque a pista é bem complicada, bem complexa Tem disputas bonitas Mas as corridas se não acontece nada extraordinário Que nem uma chuva Um safety car e tal As corridas geralmente não são tão legais assim Porque ela exige pilotos muito bons E aí a disparidade entre eles Fica mais evidente ainda Já tem carros bem diferentes Com a habilidade sendo extremamente exigida Que nem a em Spa A corrida não fica tão legal Por exemplo, Monaco Monaco exige muito do piloto Mas eu acho que o carro Meio que é nivelado por baixo ali Até certo ponto Então, e ainda assim Se tem uma chuva, por exemplo Que nem o Barrichello em 97 Que ficou em segundo lugar Tem uma chuva, cara Quem tá atrás não vai conseguir passar Eu lembro de um ano que o Henrique Bernoulli Ficou segurando uma McLaren Talvez o Coulter ou o Hackney Não se acerta por muitas e muitas voltas E não tinha o que fazer ali Não tinha DRS Não tinha botão de ultrapassagem Não tinha nada nessa época Então era pior ainda Então não tem o que fazer Agora o Spa não O carro mais rápido vai passar Depois do Roger Ele passa, passa bonito O carro mais acertado Vai ser muito mais rápido No miolo E o piloto melhor Vai sempre fazer a diferença Então, às vezes 9 segundos Tá lindo Como eu ia dizendo Às vezes tem corridas boas Mas de modo geral As corridas são mais ou menos Outra pista Que tinha corrida interessante Hockenheide Na versão antiga Naquela versão que passava Por dentro da floresta Que tinha 8, 9 km Ai Aquela pista bem grande Quase 2 minutos de volta Aquela era Tinha um percurso mais simples Que nem Aqui O Red Bull Ring Que já foi A1 Ring E antes era o Awesome Reich Ring Alguma coisa assim Não sei falar alemão Como vocês muito bem perceberam A primeira versão Dessa pista aqui É muito legal Só temos combustível Para cerca de duas voltas A primeira versão Dessa pista aqui É muito legal Tem no automobilista Se você tem um automobilista Você sabe É uma delícia Pelotar nela Ela é grande Tem curvas de vários tipos É muito legal Essa aqui nem tanto Bem simplesinha Mas Geralmente tem corridas interessantes Porque os carros vão muito perto Agora Eu vi voalto Não sei se está confirmado Que ela ia aumentar A curva 1 Ia ser um pouco mais adiante Então a reta principal Ia ficar um pouco maior Não sei se é verdade Achei que ia ter Para esse ano Mas não teve Mas eu vi alguma coisa Nesse sentido Mesmo porque Ela é muito curta Precisava aumentar Uns 5 segundos Como o Interlagos Também precisa aumentar Cara Está começando a ficar Muito chato As corridas lá Porque Os carros estão muito rápidos Mais uma vez A luz apagou Última volta Menino Última volta Vamos ouvir o tema Da vitória Depois de 10 anos Depois de 10 anos O Brasil vai voltar A ouvir o tema Da vitória Na Fórmula 1 Diego Turco Caramba Cara Será que eu vou aumentar A dificuldade? Né? Depois de 10 anos De silêncio Vamos ouvir o tema Da vitória Na Fórmula 1 Com Diego Turco Vencendo Pela Red Bull No Red Bull Ring O Brasil perdeu Um grande narrador Deixa eu aumentar Para 105% Na próxima corrida Vamos ver Muito bom Absolutamente fantástico É um resultado Incrível Muito bem Eu sei Primeira vitória Do campeonato? Acho que não Foi Acho que foi né É mais uma vitória Fantástica da Red Bull Muito bom Menino Como os vencedores Se destacaram Da concorrência Bom Quando se ultrapassa Tanta gente Espera-se vencer A corrida Esse carro Foi muito eficiente No vácuo dos adversários Hoje E a equipe Está contente Por ele não ter Tritado o motor Depois de tanto tempo No ar quente Dos outros carros Ele teve muita confiança Para usar os pneus No limite Especialmente Na entrada das curvas O que permitiu Atrasar freadas E conseguir Ultrapassagens empolgantes A arte de falar o óbvio Lá vem os vencedores De hoje E que corrida tivemos Truco maldade Houve correria na fábrica Para preparar esses carros E hoje Vemos os frutos do trabalho Com a Red Bull Erguendo o troféu Da vitória Foca querido Muito bom hein Muito bom Caramba Não dá nem para falar Que foi emocionante Porque não foi Ai Veio o pescoço Vamos lá Vamos ver o que aconteceu Agora vamos ver A classificação Dos pilotos A vantagem Na ponta da tabela Caiu Depois de um resultado Ruim do líder Então Antony 10 O Veto foi em sexto Para mim o piloto da Red Bull Foi o melhor na pista hoje Foi um desempenho Impressionante De ponta a ponta Eu sei Agora vamos ver A classificação Dos construtores Vimos uma queda De desempenho Para a líder Do campeonato A vantagem dela Sofreu um golpe Haverá muitas voltas E reviravoltas Nesta temporada Espero que vocês estejam Conosco na próxima corrida Para ver quem sairá vencedor Tá bom Seguinte Vamos lá Terceira posição no campeonato Empatado com o segundo colocado Que é a Mercedes Isso Nos nossos Construtores Pilotos Pulei para o terceiro Cara Vai dar para ganhar Vai dar para ganhar Vamos ser campeão Nesta coisa aqui Fertel foi muito mal Quinto sexto O Raikkonen Raikkonen é pato Cara Raikkonen eu passo O Bottas Está em quarto Cadê o Hamilton O Hamilton subiu Finalmente Subiu alguma coisa ali Para sexto lugar Cara Vou tentar ser campeão Dessa Bodega Dessa coisa linda aqui Seguinte Espero que tenham gostado Tá Para a próxima corrida Eu vou tentar colocar em 105% Eu vou fazer um teste antes Para ver se eu estou Se eu não estou passando muito nervoso Se eu não estiver passando muito nervoso Para manter Quero ganhar né Quero ganhar Se eu não estiver muito nervoso Para me manter nos primeiros ali Eu vou colocar 105% Que é legal também É ter bastante desafio Dessa vez Não teve tanto desafio assim Mas no começo Eu já ganhei em décimo Estava com um probleminha lá Do Do Qualify Foi até legal Teve bastante ultrapassagem Eu passei por fora lindamente O O Ricardo Olha que dó O Fettel O Verstappen Em sexto Em sétimo Que peninha né Machucou coitado Faz de conta que ele teve um acidente Machucou Então é isso aí Senhores Espero que tenham gostado Agradeço mais uma vez A audiência Se gostou Curte Deixa like Curtir Deixa like É a mesma coisa Curte Compartilha Comenta Só não me xinga Não xinga ninguém não Que é feio Falou pessoal Tchau 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 Obrigado.